Parei pra pensar Se não é mais fácil a gente conversar Do que evitar tanto sentimento Você não sabe quanto eu ensaiei As minhas falas eu já repassei mil vezes Sei que foge do roteiro Mas o que eu sinto é verdadeiro Eu só penso em você Não queria que isso fosse assim Mas não posso evitar Me diz se é sorte ou azar Só penso em você Tá na cara, mas eu vou dizer Eu te quero já Um, dois, três, um La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que a tua ausência me fez enxergar Sem querer te quis aqui dentro Você não sabe quanto eu ensaiei Nas minhas falas eu já repassei mil vezes Sei que eu fujo do roteiro Mas o que eu sinto é verdadeiro Eu só penso em você Não queria que isso fosse assim Mas não posso evitar Medir se é sorte ou azar Só penso em você Tá na cara, mas eu vou dizer Eu te quero já 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 Eu te quero já